E aí rapaziada, esse aqui é o meu outro vídeo, agora eu vou jogar aqui, esse jogo aqui legalzinho, se você já conhece, deixa aí na descrição, segue o canal do meu primo, Richard, E aí, ele vai começar a falar o sal, vai ficar aqui nessas férias aqui, para roubar o canal dele, meu bônus dele, Rapaziada, esse vídeo é assim, só que você não pode bater no outro, na sua parte de trás, se você bater, você perde, tudinho, vou mostrar para vocês, espera um pouco, Eu pego, venho aqui para cima, tem que ter um quadrado aqui, minha caçamba tem que ser gigante, Esse quadrado ali, não, não vai dar, minha caçamba tem que ser gigante, Ah, esse quadrado dá, O que eu te falei, tá? Aí, ó, perdi, Não pode fazer isso, pessoal, Aqui, ó, peguei tudo, aqui, vou terminar meu vídeo depois, aqui vai ser 5 minutinho, Vai ser 5 minutinho de vídeo, só um pouquinho só, Porque jogos, você não tem quase nada para mostrar, Ai, eu mandei para ir para frente, não foi? Eu vou comprar um trinzinho aqui, Espera um pouco, deixa eu ganhar isso aqui, Aqui, Vem, 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 Que top, Vem, Esse foi da hora Aqui no final das férias Eu vou lá pra sentar com a Tairi Na casa dele aqui que tá falando Vou gravar uns vídeos com ele E se alguém falar assim Que você nunca vai ser ninguém na vida Você não acredita Porque sempre você vai ser alguém Pobre Tem um monte de pessoa Igual o Piozinho falou Tem um monte de pessoa rica Tem uma pessoa rica E eu não sinto inveja Eu sinto até a dor das pessoas Assiste o Piozinho Escreve Melhor da Bremen Ou você escreve no canal dele Que é o nome certo Piozinho ou melhor da Bremen E o Renato Garcia também segue eles Deixa um leitão aqui Pra fortalecer Eu já vou mostrar porque essa chave Acho que Talvez pode passar de 5 minutos Mas vou tentar gravar um vlogzinho aqui rapidinho Em Santa Catarina Em Santa Catarina Eu vou... Gravar vídeo no parque No outro lugar Sim Eu vou na praia Tem praia Tem Beto Carreiro Beto Carreiro eu já fui Beto Carreiro Beto Carreiro eu não vou de novo Porque... É muito caro E no final do ano eu vou no parque aquático Vou gravar pra vocês Saladona É pra isso que serve Escolhe um aí Aqui ó É isso que serve Agora eu vou Escolhe outro Só moeda Esperei de descontar 90 moedas deu Ai Chega lá o canal do meu irmão Vai começar a gravar O canal dele Free Fire Bem legal Depois ele me... Ele dá o nome pra vocês Eu vou pôr o nome aqui Na descrição É... O do jogo Joga Free Fire hein Não desista do Free Fire A gente até... Até dá o nick pra vocês Monique É João Não, depois a gente dá Mas agora Não Vou dar agora Monique É João 5, 7, 2 1, ó Ó o Maíra O O e o J É Maíra E o meu é Richard 0, 3, 5, 3, 1 Ó galera Até nível bom Não sei se você bater Você perde É ruim 203 moedas Ó já passou um minuto Vai ser dois minutos a mais Tá rapaziada Dois minutos não Uns três Quatro Vai ser assim Uns 10 minutos de vídeo Depois a gente vai... Daqui a pouco a gente faz um vlog jogando bola, né? Não, é isso Tem que gravar outra coisa Vlog? Vlog jogando bola, pode ser Não, jogando bola não Por quê? Porque nós não vamos na quadra Ai, mas daí... Aqui não tem quadra, rapaziada Mas tem campo Campinho? Aquele campinho lá é tudo quebrado Ah, não faz... Prefeito nem arruma Ah, não faz nada Você... Depois deixa um jogo lá Pra eu instalar Na descrição Pra eu jogar aqui E põe seu nome ali Pra eu mandar O meu pra vocês Menos Minecraft Que você precisa Tá na minha internet Não Hoje eu não vou jogar, rapaziada Mas outro dia eu posso Amanhã talvez Amanhã... Amanhã ele vai jogar Junto comigo, né? Amanhã tem internet, amanhã Amanhã eu vou ajudar ele A instalar Minecraft eu tenho Mini Old É, Mini Old também Aqui outra chavinha Rapaziada, tá vendo Essa chavinha indo pra cima? É ali Precisa de três Pra fazer aquele negócio Lá dos baús Que a gente fez, sabe? Então eu preciso De três dela pra fazer Às vezes é em cinco levels Os quatro levels Ou três mesmo Vai pra lá Que tu consegue ela Não vai lá Não vai lá Não vai lá Daí não é tão difícil assim Ganhar a chavinha Tá encurralado Não vai pra frente Vai pra frente Confia Confia Não é isso? Agora Nossa Ai Faltava três pessoas Vai pra baixo Começa embaixo Começa aqui embaixo mesmo Igual ele disse Depois já vou pra cima Não vou pro meio Ou vai pro meio mesmo Não, porque se eu for pro meio Lá em cima vai ficar maior É verdade Mas já tava grande É ó Viu? Acho que eu não consigo passar Só tem um minuto pra passar Gente Se eu perder agora É pra eu só finalizar o vídeo aqui Daí tu Vai Fazer um vlog De alguma coisa Mais tarde Agora Finalizei O vídeo Esse foi o vídeo Deixa o like Inscreva-se Nos dois canais Até aqui Como é que eu faço O que é tu?